Aqui no canal, Caio Gaines Pessoal, vou ter que cancelar o vídeo Vou ter que dar um pulo Ah, Davi, nossa Que mico Você faz o seu que eu faço o meu Fala, galera, vamos aqui no canal Caio Gaines Ah, não Isso agora Tá bom, tirei já Ok, então Eu estou aqui Um pouquinho mais aqui E bora fazer o jogo Eu vou me mostrar Que estão cadendo as crianças da aula Acabando ficando No meio da correnteza Não conseguiam passar Essas crianças Eles continuam com o trabalho de resgate Foi pedido para o general Que mostrar para a gente A força da correnteza Está difícil E permanecer de pé Aqui na rua Jardim Votânico Nesse momento Qualquer movimento tem que ser Muito complicado Pega aí no chão Deu certo, entendeu? Aqui deu. Opa, o meu tá 50, daí dá pra eu ficar aqui. O senhor deu certo? O do Davi deu certo. Não, é o meu, não é o do Caio, é o meu. Nossa, Davi, aqui tem uma papo. Tá bom. Tem uma pro? Vem pra cá. Tá tendo uma arma pro, só peguei duas. Eu encontrei algumas pro aqui, Caio 47 e uma outra ali. Ô, Loco, Davi, tem uma de mira 4x aqui. De boa. Do cotismo, boa. Não, já vem na arma. Que cara. Tem outra cara ali. Tem outra daquela que eu peguei, que já vem. Eu já tô entrando. Entra vazado. Chegou? Chegou? Não, querido. Durante a viagem para o Brasil, a Ana já viu marcar um encontro para acertar seu seguro. Um restaurante famoso. Ainda bem que vocês marcaram esse encontro, senão. Mas ele nunca mais é desse rapaz. Sim. E o homem que o cheque mandou atrás de lá era achado que ela conheceu um outro refugiado chamado Tchamei. Amanhã, or bons da terra. Tô. 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 Olá, boa noite. Atenção NSC do A. O ministro do meio ambiente, Necrático Salles. Ah, preço de balé aí. A concessão de partes que ficam na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Recorre até Pedro Garcia. Tem as informações. Tô cheio ali. O primeiro registro deve estar de quinta ou sexta-feira no Rio Grande do Sul. Badeira, cadê você? Bala da RR. A RR. Ai, Davi. JMP. Ah, já vai te matar. Não. Pra não perceber que tu tá no carro. O acesso do lugar a cada vez é pela cidade de Praia Grande. Não. Foi quase. Eu morri. Pega minhas armas. Eu morri. Você conectou. Tô. O cara tava de MP. Agora o cara vai vir. Morreu. KMP. Pistola de cura. E o velho não tinha visto o carinha porque tava um pouquinho ruim. Ah, cá. Agora o que vai ser fácil pro cara? Ah, ele tava de squad. Pouco, né? Pouquinho. Pouquinho, né, Caio? É. Pouco, Caio. O centro-primo aqui. O centro-primo aqui. Tchau, salve